Motosserra e a mutuquinha de Salmi. É, eu agora só crio mutuco, o cara disse que eu só criava mutuco, pô. Foi um criador lá de pau d'alho. Já cria mutuco, né? Pô, disse que eu só criava mutuco. Aí eu mostro ao criador de mutuco como é que faz. Vem pra usina, não vem passar vergonha não com o Papa Capim calado, não. É da usina. Passar vergonha não, que eu trago o Papa Capim pra cantar. Não é pra escutar o canto do outro. Mas, 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 mas tem o Papa Capim de lá pra cá pra ficar calado. Que delícia! O Papa Capim! Papa Capim gostoso! É assim, ó. Ele motosserra. É assim, galona emendada. Nem um palmo dá. Né, Paulinho? É. É galona emendada. Aqui o Paulinho gosta de botar assim, ó. Não dá nem um palmo, não. Não dá nem um palmo. Não dá nem um palmo. É assim, ó. O que é bom é assim, ué. Isso? Olha. É pra turma ver. Quem vem pra usina é salmi. É uns criador frojado que só faz falar dos passos e não vem. Olha aí, ó. É pra cantar, não é pra ficar escutando motosserra cantando não, que ele gosta de cantar também. Agora a turma vai levar o papacapim pra quem, né, Paulinho? Fica escutando o papacapim pra quem, né, Paulinho? Fica escutando o papacapim pra quem, né, Paulinho? É. Olha, deixa eu mostrar a cara do proprietário, do dono de motosserra. É ele aí, ó. Paulinho. Salmi, né? É nóis aqui, meu velho. É nóis. Manoche. É pra se ferrar, pai. É assim, ó. É sempre de chuva. É, é. Chuva. É tudo com frio, né, Salmi. É, chuva que Deus manda. É assim, cantando. Não faz não. Fica tudo com frio, gurujado no puleiro. Gurujado no puleiro e cantando. É, é. Olha que delícia. Ele é bom, ele é cantador. Sair de lado e ir pra cá e sair de pegar fome também. Uma hora dessa tempo de chuva. Tchau.